Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Jassi e olha o que é que eu vou trazer hoje pra vocês. Vou trazer um porta-treco ou um jarro olha simples que com certeza você vai dar uma olhada aí na sua casa e você vai ter esse material pra você tá confeccionando esse trabalho belíssimo que foi elaborado pra vocês aqui do YouTube. Então se você já gostou da ideia já deixa o seu like, você quer aprender a confeccioná-lo fica comigo até o final dessa aula. Se você é novo aqui no nosso canal seja muito bem-vinda seja muito bem-vindo. Hoje estamos completando a marca de 300 vídeo-aulas pra vocês aqui estamos muito felizes com o empenho do nosso canal, tanto meu quanto do professor Josimar e prometemos trazer mais desse tipo de conteúdo pra vocês. Então se você já gostou da ideia já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e não esqueça de no final desse vídeo assistir as nossas outras aulas pra estar engrandecendo o seu conhecimento aí. Então esse é o trabalho que eu vou mostrar pra vocês hoje feito com material que com certeza você tem aí na sua casa. Então, sem mais delongas vamos para a aula! Bom gente, então vamos começar. Hoje dia 16 de maio de 2020, vou estar trazendo mais uma aula pra vocês. Com essa aula completamos um ciclo de 300 vídeo-aulas pra vocês aqui no YouTube. Então se você chegou no nosso canal e você não conhecia, depois dá uma garimpada aí nos nossos vídeos, procura que aqui nós temos aulas com flores com frisador, sem frisador e inúmeros modelos de jarro pra vocês estarem aprendendo aí a confeccionar os jarros de vocês. O intuito do nosso canal é esse, é trazer modelos de flores, maneiras fáceis de você estar aprendendo a fazer suas flores com frisador, sem frisador, utilizando o material que você tem aí na sua casa e transformando uma ideia em outras muitas ideias. Temos aula também de miolos de flores, então se você gosta desse tipo de conteúdo não esquece de se escrever aqui embaixo e dá uma olhada nos nossos vídeos, garanto que vocês vão gostar muito. Então vamos agora pra nossa aula hoje, que também é mais uma aula de jarro, mas além de um jarro pode ser também um acessório aí pra decoração da sua casa, pra você guardar seus pincéis, guardar objetos nele. Vamos usar material simples, muito fácil, básico e com certeza você vai ter aí na sua casa. A base do nosso jarro vai ser uma garrafa pet da marca Coca-Cola de 2 litros. Aqui embaixo ela está cortada porque eu estou aproveitando essa garrafa que eu fiz o frisador da rosa que está aqui, o vídeo. Nela eu usei só a parte de baixo aqui da garrafa. Então por isso que ela já está cortada aqui. Vou estar utilizando essa parte para estar aproveitando o outro lado também para não estar desperdiçando essa garrafa totalmente no lixo. Ressaltando que pode ser qualquer garrafa com qualquer garrafa contanto que o cilindro dela seja reto, que ela não tem ondulação aqui no meio, tá? Então a garrafa vocês vão cortá-la cerca de 10 centímetros aproveitando o centro dela. Com a tesoura de unha, você vai marcar aqui, esse é o que eu vou fazer 10 centímetros, mas você pode estar fazendo maior ou menor, vai depender da sua necessidade. Aqui eu sei que marcando daqui para cá, 10 centímetros ficou aqui. Então é aqui que eu vou dar o corte inicial da minha garrafa. Vou cortar ela até aqui, que eu sei que é 10 centímetros. Vou tirar esse excesso todo aqui embaixo. Se você gosta de jarros, se você quer aprender a confeccionar seus jarros, aprender a fazer flores com ou sem frisador, depois do final desse vídeo, assista outros vídeos que nós temos também, viu? Aqui pronto, cortei essa parte de baixo e agora eu vou cortar aqui, tiver dificuldade. Aqui eu posso juntar ela, amassar e depois eu desamasso porque isso aqui nada vai afetar no meu trabalho. Vou cortar nesse risco aqui, você pode estar esquentando, como eu falei, uma faca para ser mais preciso. Vou cortar. E a base do meu jarro ou do meu acessório vai ser essa daqui, tá? Se você não quiser fazer na garrafa, você pode também estar fazendo em uma lata, lata de leite, você pode estar utilizando também um cano de PVC, você pode estar fazendo em qualquer base, seja ela quadrada ou retonda, contanto que o nosso intuito é que ela seja vazada, né? Ela está assim, flexível, mas depois ela fica bem resistente. Vamos para o próximo passo? Agora vocês vão prestar atenção nas medidas que eu vou passar para vocês. Prestem muita atenção porque isso é crucial para o seu trabalho ter um resultado aí bacana no final. Se vocês optarem por fazer esse jarro ou esse acessório com 10 centímetros de altura, vocês vão cortar um EVA com 11 centímetros de altura. Deixe passando um centímetro porque é melhor sobrar do que faltar. Na questão do diâmetro, da circunferência do seu jarro, o meu aqui, olha, eu vou até envolver aqui a fita para vocês verem. Ele deu 33 centímetros, mas eu cortei 34. Ele está dando aqui, está fazendo a volta com 33, mas eu cortei com 34 esse pedaço. Aí vocês vão dizer, mas por que você já trouxe ele cortado? Gente, para estar adiantando, porque eu acho que tem coisas aqui que eu posso estar adiantando já para não ficar uma coisa monótoa, né? Então, olha, 11 centímetros o meu pedaço de EVA por 34. Aqui eu cortei o EVA com glitter, para ele se destacar na hora que eu for depois do acabamento, quando eu for colocar o nosso espiral ao redor do nosso jarro, ok? Então, essa é a parte de fora que eu vou estar envolvendo a garrafa e em seguida, essa é a parte de fora, a parte daqui que vai ficar cobrindo a nossa garrafa. Eu vou estar utilizando também tiras fininhas de EVA. Todas essas tiras, gente, tem um centímetro de largura, um centímetro de largura. De comprimento, eles têm 30. Por que 30? Porque eu já cortei o tamanho da minha régua, que ela tem 30 centímetros. Então, quando eu riscava com o palito, peço que vocês risquem com o palito, não risquem com caneta, porque a caneta vai marcar e tem um risco de manchar o seu EVA e isso no acabamento vai ficar feio. Para evitar isso, você vai riscar com o palito, ok? Você vai riscar com o palito um centímetro. Essa tira de 30 centímetros, vocês, no final, vão estar cortando aqui ela pela metade. E eu vou dizer para vocês por quê. Essas tiras vão ser coladas aqui no nosso potinho. Nota que aqui tá sobrando EVA. Tem que sobrar. Não façam a medida da tira de acordo com a garrafa, não. Ela tem que sobrar. Aqui, nessas tiras, eu já fiz 30 centímetros, porque depois eu dobro a ponta e corto todas elas. Todas elas. Nós temos 33 centímetros. Vamos colocar 34 centímetros, ou seja, se aqui tem 34 centímetros, vamos precisar de 34 tiras. Então, essa daqui, para facilitar, essa foi a maneira que eu achei para facilitar o meu trabalho, eu venho e já corto elas aqui, nesses pedaços já, para estar facilitando, né, a hora quando eu for envolver aqui a minha garrafa, né, o meu jarro, porque aí eu já vou estar transformando ele num jarro. Junto aqui, se a sua tesoura tiver bem afiada, ela corta de uma vez só, já várias, para estar adiantando o trabalho e o processo aqui. Por isso, eu faço um pouco mais sobrando. Então, essas tiras aqui vai ser o que eu vou envolver agora no nosso jarro. Então, vamos para o próximo passo, que vai ser dar por início a montagem dele. Pronto. Aqui, vou usar, vou estar utilizando cola instantânea mesmo, mas você, se você quiser, você pode estar usando cola quente, tá? Que ela também cola. Cola de silicone vai demorar o processo, mas cola. A cola instantânea, ela é mais rápida. Vou passar cola no EVA só aqui, ó, nesse comprimento. Vou começar colando aqui na garrafa. Uma base dela eu deixo aqui reta e a outra você vai deixar o EVA que está sobrando, ó. Não divida, não. Deixa uma parte aqui reta e a outra coloca o EVA que está sobrando. E nisso aqui, vocês vão passando cola aos poucos, ó. Um risco. Passa no meio também, para ficar fixo. E aqui, nós vamos envolvendo o EVA na nossa garrafa aqui, ó. Você vai envolvendo assim. Então, vai passando cola aos poucos. Não passe cola logo na tira toda, não. E vá envolvendo ela aqui. Eu vou estar passando aqui dica para vocês de como é que eu estou fazendo o acabamento, ó. Paciência. Tá vendo que aqui já começa a sobrar EVA? Por quê? Porque essa parte aqui da garrafa que eu deixei a mais, vocês notam que não foi a base. Eu deixei um centímetro a mais do que aquela base reta. Então, aqui a tendência que tem é ela querer dar uma curva. Mas isso não há problema, porque você com a cola em mãos, você consegue equilibrar e dar um acabamento melhor nela. Olha a importância de um centímetro a mais. Sempre no final ela pode querer não ficar tão reta assim. Então, você vai estar sobrando material e isso vai ajudar no acabamento, ó. No acabamento. Então, você colou aqui. Certifique-se que está tudo colado, que todas as partes estão bem coladas, olha. Bem coladas. Pressiona. Para fazer o efeito, para não ter risco de soltar o seu trabalho e ele ficar com mau acabamento. Aí, agora, vamos cortar as sobras do EVA. Aqui tem sobra de EVA. Vou cortar. Ó. Aqui também tem sobra de EVA. Nota que aquele um centímetro, quando você cola, ó. Ainda sobra. Tá vendo? Parece que vai faltar. Por isso que é importante vocês não pularem. Depois que você corta, ele fica reto. Então, essa parte aqui, você vai estar cortando com a tesoura enviesada, para não ficar mostrando tanto aqui a garrafa, né? Então, vou finalizar aqui com ela. Ó. Pressionando bem. Se ficou aqui um pedaço, não tem problema. Aqui não ficou. O pedaço aqui, você pode estar passando cola. Não ficou tão... E aqui, você pode estar colando, pressionando, para ele ficar bem fixo nesse espaço. Ao fazer isso, olha como ele já ficou o nosso jarro. Já deu o efeito, né? Então, vamos agora para as tiras. As tiras aqui, vocês podem começar por esse acabamento, para ele ficar aqui para trás. Cola. Cerca de um centímetro, ou menos de um centímetro. Passou a cola. Deixa juntinho com o jarro. Pressiona. Para ele aderir bem. E no final, aqui, você vai dar uma, duas, três voltas, ó. E aqui, você vai colar reto. Espalha a cola, não deixe excesso de cola. Ó. Assim. Estão vendo? Pressiona. Aqui, dá ao entender que ele está saindo de dentro, ó. E assim, nós vamos fazendo em todo ele. Tira bem o excesso da cola. Coloca aqui em cima. Pressiona. E aqui, você dá uma, duas, três. Três voltas, ó. E aqui, no final, você vai passar cola no EVA. Eu, como eu estou fazendo com EVA, com glitter, eu estou passando cola no EVA que não tem glitter. Ó. E aqui, eu pressiono. Estão vendo? Aí, aqui, você pode estar fazendo essas tiras de duas cores, três cores. E no finalzinho, você só vai cortar esse excesso. Você vai fazendo aqui. E aí, pressiona aqui em cima, dá uma, duas, três voltas, ó. E ao chegar aqui no final, passa a cola. Coloca, tira esse excesso. Aí, vocês vão dizer, tem cola, tem EVA com glitter, que essa cola instantânea não cola. Aí, você pode estar usando a cola com glitter ou a cola de silicone, tá? Então, aqui, vou fazer mais pra vocês verem. Um pouquinho de cola aqui em cima. Sempre retinho aqui. Dou uma, duas, três voltas. Ó. Colou. Aqui embaixo. Passo a cola. E coloco ela aqui, ó. Pronto, gente. Olha, quando a gente vai fazendo, ó. O término dele é esse. Aqui dentro, você pode estar colando também EVA por dentro, pra cobrir esse acabamento da garrafa. Isso se você for usar ele como porta-trepo. Se você for usar como jarro, não tem necessidade de você fazer esse acabamento. Aí, isso aí fica à sua vontade. Pra cá, ó. Essas emendas aqui, sempre é bom você estar cobrindo elas. Um pingo de cola aqui. E vou, depois desse pingo de cola, seguro ao redor. Faço um risco de cola. E vou encaixando ele aqui, no meu jarro. Pra ficar fixo. Vou passando a cola. Vou colocando ele pra fazer esse acabamento aqui reto. E isso nele todo. Tenho que me preocupar em fazer esse acabamento dessa borda aqui. Vou fazendo aqui nele todo, ó. Vocês têm que se preocupar com esse acabamento aqui em cima. Pra que não mostre essas emendas que foram feitas com essas tiras de EVA. Cheguei no final, vou cortar. Aqui. Cortei. E vou fazer o mesmo processo embaixo. E assim, tá ficando já o nosso jarro. Claro, eu ainda quero colocar um detalhe aqui em cima. Então, eu vou passar cola no meu acessório. Que eu quero colocar aqui. Quero colocar esse brilho pra o lado de cima. E vou colocando aqui. Ó. Vou passar cola aqui nesse pedaço de manta. Que eu tenho. Se você não tem, tem meia pérola. Ou se você não quiser, nem coloca. Ó. Vou passar cola aqui nele. E vou colocando aqui ao redor do meu jarro. Já dá outra vida, né? Já dá uma outra vida. Essa parte que eu tô colocando aqui com esse pedaço de manta. Ela vai ser a minha parte de cima. Eu não vou colocar esse mesmo adereço, esse mesmo acessório embaixo. Essa daqui vai ser a minha parte. A parte que vai ficar pra cima. Ó. E aqui embaixo, eu vou tá colando aqui meia pérola nele mesmo. Mesmo jeito. Passo a cola. Na meia pérola. E vou colando aqui. Centralizando ela. No meu fitilho. E assim vou fazendo nele todo. Já volto pra mostrar pra vocês o acabamento aí embaixo. Aqui já tá dando pra vocês terem uma dimensão do que é ele. A beleza que ele fica. Vamos agora pro acabamento embaixo. O acabamento dele, vocês podem tá fazendo de gesso. Professor Josmar já ensinou vocês fazerem. Se você for fazer um arranjo nele, você tem que fazer o acabamento de gesso. Agora, se você quiser ele pra colocar pequenas coisas, um pequeno suporte. Você pode tá fazendo de papelão. Como? Você vai colocar ele aqui em cima do papelão. Vai pegar a caneta. Vai marcar por dentro. Um círculo. Vai cortar esse círculo do papelão. Um papelão, gente, de preferência grosso. Você vai tá cortando aqui esse papelão. Assim, dessa forma. Cortando por cima do risco que você riscou. Você vai colocar ele aqui dentro do jarro. Pra se certificar que ele vai ficar aqui no fundo fixo. Olha. O meu ficou. Então, aqui vou fazer com EVA, pelo menos uma parte dele, eu vou cobrir com EVA, que é a parte que vai ficar no fundo. Se caso você queira, você cobre tanto em cima como embaixo. Eu não vou achar necessário cobrir embaixo e em cima. Então, eu só vou fazer um que é no fundo. Agora, você pode tá fazendo dois círculos como esse. Pra tá fazendo a parte de cima e a parte de baixo também. Então, você vai cortar aqui o EVA, ó. Vai colar aqui no nosso papelão também. Eu vou tá usando a cola também instantânea. Pra eu colar ele pra ficar um pouquinho mais certo. Centralizo aqui, colo um lado, passo cola do lado do EVA, pressiono aqui, viro o outro lado e passo a cola no EVA e vou tá pressionando aqui esse EVA em cima do papelão. Aqui você pode tá usando cola de silicone, cola quente também. Aqui você pode tá usando cola também, ó. Pronto. Essa parte aqui, se tiver excesso de EVA, você pode tá também cortando. Se ficou alguma parte sobressaindo do papelão. Vou colocar ele agora com o papelão pra cima E pressiono aqui e vejo se ele está bem encaixado Ó, ele está perfeito Vou retirar Passo cola aqui ao redor dele Ao redor, ó Vou colocar aqui dentro novamente e pressiono E pressiono pra ele ficar fixo Ó Ó Estão vendo? E aqui está o nosso jarro Bom, gente, está aqui o azul O jarro azul E o meu acessório aqui O meu apetrecho vermelho Pra eu colocar o que eu quero Um porta-treco Mas vejo, você pode fazer ele menor Com qualquer base redonda menor Você pode estar fazendo aí Pra estar guardando suas maquiagens Seus pincéis Seus lápis O que você quiser Olha que beleza de peça Você pode estar fazendo Usando garrafa PET e EVA Olha Com pouca coisa Você pode estar fazendo Um adereço aí pra sua casa Uma ornamentação Aqui o meu fundo está com papelão Você pode estar usando o fundo com gesso Se você quiser montar um jarro Olha Com mais flores mais pesadas E então O que você achou? E essa aqui foi da nossa aula anterior Que o professor fez Esse jarro de pedra Que é o formato como se fosse pedra Mas ele ensinou passo a passo Com a técnica parecida com pedra Gente, olha Estão vendo? E esse aqui é papelão E cola E tinta E ele ensinou passo a passo O vídeo está aqui Na questão de jarros e acessórios também Olha Eu ensinei esse pra vocês Aqui no canal também Esse aqui Esse também foi feito com garrafa E olha o que vocês são capazes de fazer Olha esse aqui com glitter Todo colorido Com garrafa também A aula está aqui do lado Pra você estar indo lá assistir As nossas aulas também Está aumentando aí O seu conhecimento Lembrando que nós temos Mais de 300 aulas Hoje formamos 300 aulas Pra você Está tudo disponível de graça Aqui no YouTube Em relação a Jarro A Flow Então Dá uma olhada aí Nos nossos vídeos Faz aí uma Uma busca Nos nossos vídeos No nosso canal Que desses 300 vídeos Com certeza vai ter vídeo aí Que você vai se identificar E vai engrandecer o seu trabalho Tá? Espero que vocês tenham gostado Da aula de hoje O nosso passo a passo Pra estar fazendo esse lindo jarro Olha como é que ele fica lindo Fiquem com Deus Não esqueçam de também No final desse vídeo Dá uma olhadinha nos outros vídeos Já deixa o seu like Se você não deixou Deixa um comentário pra mim Dizendo o que é que você achou da aula Isso incentiva a gente Trazer mais conteúdos Como esse pra vocês Tá? Muito obrigada Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau